Música Nove municípios do estado do Amazonas vão receber 4 milhões de reais para ações de defesa civil. Os recursos serão utilizados em assistência às vítimas de enchentes nesse estado. O dinheiro vai ser liberado pelo Ministério da Integração Nacional. A lista dos municípios que vão receber o dinheiro e quanto cada um tem direito está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Música